Quando a gente pensa em vencer o desânimo, a primeira coisa que a maior parte das pessoas tentam fazer e que é errado é fingir que tá tudo bem. Fingir que nada está acontecendo. Olha, eu tô desanimada, mas esse negócio vai passar. Vou fingir que tá tudo bem, vou colocar meu colã, vou lá fazer meu coque, vou fazer a minha aula. Show de bola, isso é ótimo porque pelo menos você não vai cair tanto o seu desempenho porque você tá fazendo alguma coisa. Mas, isso resolve o problema do desânimo? Esperar, gente, fala sério, sentar e esperar que o desânimo vai passar. Resolve o problema? Não resolve o problema. Não finja que tá tudo bem. Se você tá desanimada com suas aulas de balé, existe um problema. Então não finja que está tudo bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa sentar e pensar um pouco no que é que tá acontecendo. Olhar pra situação o mais de fora possível. Sabe como se eu olhasse pra situação de cima, né? Quando a gente tá numa estrada, fazendo uma viagem, e a gente tá dentro do carro, a gente tem uma visão da estrada, não é? É você no desânimo. Quando você tem clareza que você tá numa viagem e que você sabe que você quer chegar em um determinado lugar, mas você sobe, vai pra um avião e olha essa estrada de cima, você tem uma outra clareza sobre a viagem, não é assim? Desânimo é a mesma coisa. Você tá dentro do carro e muitas vezes você tá negligenciando o que você tá sentindo, o que você tá pensando, o que você tá vivendo. Tá na hora de sair de dentro desse carro e pra rua ou rua. E lá de cima eu olho toda a situação. Só que se você ficar fingindo que tá tudo bem, você não vai sair da situação para olhar ela de cima. Então, pare de fingir que tá tudo bem. Eu estou desanimada com o meu balé, sim. Ponto. Não é culpa sua, não é culpa das outras pessoas. A gente vai encontrar, aqui hoje a gente não vai buscar culpados, a gente vai encontrar a causa. Culpados é diferente de causa. Sim? Mas vamos lá. Depois que você assumiu que está desanimada, show de bola, parabéns por isso, a gente vai pro aviãozinho, a gente vai encontrar a causa. Não há culpa. Sim, a gente vai encontrar a causa. O que é que está me causando desânimo? Se tem alguém aí desanimado, já começa a compartilhar com a gente. O que é que está te causando desânimo? Uma coisa que me causava muito desânimo era pensar em parar de fazer o que eu estava fazendo em casa pra pegar o carro e ir pra uma escola fazer a minha aula de balé. Isso me causava muito desânimo. O meu problema não era estar lá dentro da sala de aula fazendo a aula. O meu problema era ir para a aula. Alguém aí já passou por isso? Nossa, estou fazendo um monte de coisa aqui, estou terminando de lavar a louça. Se eu não sair agora, eu não consigo fazer minha aula. Estou no trabalho. Se eu não sair agora, eu não consigo fazer minha aula. E aí fica aquela sensação de deixar uma tarefa incompleta da nossa vida de adulta. E ao mesmo tempo, a sensação de que, cara, estou deixando de me cuidar. Estou deixando o meu balé. Eu não consigo levar o balé em vida adulta. Isso causa muito desânimo. Eu, né, Carol? Isso aí. Por que isso causa desânimo? Porque a gente se sente incapaz. Porque, cara, tem tanta tarefa aqui pra fazer. Eu vou ter que pegar o carro e ir até lá. E, meu Deus, também não vou fazer minha aula. Aí vira um negócio. Então, primeira coisa. Encontre a causa. Às vezes, a causa não vai ser essa questão de ter que parar uma tarefa pra correr pra sua aula. Às vezes, a causa vai estar na aula. Não, pra mim, os horários já estão todos certinhos, né? Eu saio tá o horário e deixo o João no inglês, né? Deixa lá o filho no inglês. Nesse horário que ele tá no inglês, eu vou pra minha aula de balé. Então, não tem muito problema. Não tem muito problema com essa questão de ir até a escola. Beleza. Só que na hora que eu chego na aula, aí eu fico meio desanimada, sabe? Por quê? Por que que você tá ficando desanimada na aula? Às vezes, pode ser que a aula está muito difícil pra você. Nossa, tá muito difícil acompanhar. Eu sempre, eu erro as sequências. Eu erro os braços, eu erro as pernas. O professor já cansou de me corrigir. Ele já nem fala mais meu nome. Quando eu tô numa aula muito difícil, eu fico desanimada. Faz sentido? Às vezes, a aula tá muito fácil. Nossa, não, eu já tô fazendo balé não sei quanto tempo. Tô lá na turma de iniciantes, adoro a minha turma. Adoro o meu professor. Amo de paixão. Só que toda hora entra uma aluna nova. E toda hora, meu professor tem que segurar a aula. E toda hora, meu professor volta a ensinar a pirueta, sendo que eu tô, já tô querendo fazer dupla. Toda hora, meu professor tira a pirueta e coloca só relever pra ser, porque é um monte de bailarina iniciante entrando, e eu já tô fazendo pirueta, eu tenho que parar de fazer pirueta. Desanima. Por quê? Porque eu sei que eu posso mais, só que minha aula não deixa eu ir mais. Ou, eu sei que eu preciso de mais conhecimento, só que minha aula tá muito puxada. Nesses dois quesitos, a gente desanima na aula. Eu posso desanimar por não ter um ambiente acolhedor. Ah, eu faço aula lá, mas é um monte de bailarina adolescente, e o papo não bate. Não vai bater mesmo, amor. Lembra a sua cabeça quando era adolescente, como era? E como é agora? Minha cabeça de 15 anos, minha cabeça de 40, é bem diferente. As duas não conseguem conversar, não. Não dá pra conversar, não. Sim? Então, o ambiente, se ele não é acolhedor, tanto pelas colegas de turma, quanto pelo professor, se eu tenho um professor que é grosso, ou se eu tenho um professor que ele tem as preferências, que ele não é imparcial, pelo contrário, ele é muito parcial, ele tem as alunas que ele tem a preferência dele, e ele conversa mais com aquelas alunas, e ele elogia mais aquelas alunas, e eu me sinto lá no canto, no fundo do negócio, é desmotivador. Eu vou desanimar. E tem mais. Às vezes, eu olho e falo, não, tá tudo bem, eu acho que minha aula tá boa, eu acho que o ambiente é acolhedor, eu não tenho problema em chegar até a escola, só que eu acho que a minha dança tá muito ruim. Eu acho que eu, como bailarina, sou péssima. Se eu começo a me avaliar deste jeito, eu vou ficar super animada em fazer aula de balé? É claro que não. É óbvio que não. Faz sentido? Pode ser que o meio externo esteja tudo perfeito, mas eu comigo mesma, tem alguma coisa que tá me colocando pra baixo. Às vezes, eu não tenho apoio em casa, e aí, às vezes, eu posso não ter apoio em casa. Isso me desanima, porque eu tenho que enfrentar o mundo pra chegar até a minha aula de balé. Então, primeiro ponto, entender a causa desse desânimo na sua jornada de bailarina adulta. Esse é o primeiro ponto. Não adianta a gente fingir que tá tudo bem. Não adianta a gente querer resolver uma coisa que a gente não sabe o que é. Alguém aí já identificou algum ponto? Tal ponto me desanima. Às vezes, às vezes me desanima. Então, vamos lá.